A jornada já vai começar Rodar o mundo e depois voltar Mil aventuras poder viver Com tantos países pra conhecer Vamos pra China, Austrália, Espanha e Peru Quem ama é Chico de Norte a Supra As plantas, coalas, canguros Com chamas é assim A jornada não tem fim Há muitas coisas pra se conhecer Vamos lá, pois há muito pra ver Vários países, há muitos mais Pequenos, grandes, mas nunca iguais Vamos pra Rússia, América e Japão França, casa, saber como são Os tigres, macacos, jacarés de montão Como chamas é assim A jornada não tem fim Se gostaram da música, deixe o seu like Se inscreve aí logo no canal E ativa o sininho da notificação Essa é a música de uma série minha Que eu vou fazer Quando eu completar 18 anos Não, 18 anos Ah, 18 anos Completar 18, eu faço essa Então, um beijão Tchau, galera Tchau Nossa jornada já vai começar Tchau, mas ganha